Música Cada vez que a minha fé é provada Tu me traz a chance de enriquecer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravesso me levam pra perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar E se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se investigará no teu poder Rompendo em fé Com ousadia vou viver sobrenatural Vou voltar e vencer Vou plantar e colher E a cada dia vou viver romper em fé Cada vez que a minha fé é provada Tu me traz a chance de enriquecer um pouco mais As montanhas e vales, desertos e mares Que atravessam e me levam pra perto de Ti Minhas provações não são maiores que o meu Deus E não vão me impedir de caminhar E se diante de mim não se abrir o mar Deus vai me fazer andar por sobre as águas Rompendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé Com ousadia vou viver sobrenatural Vou voltar e vencer Vou plantar e colher E a cada dia vou viver E a cada dia vou viver rompendo em fé Rompendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé Com ousadia vou viver sobrenatural E a cada dia vou viver sobrenatural Vou voltar e vencer Vou plantar e colher E a cada dia vou viver rompendo em fé Rompendo em fé Rompendo em fé Minha vida se revestirá do teu poder Rompendo em fé Rompendo em fé Rompendo em fé Com ousadia vou viver Rompend em fé O Pento em Fé Minha vida se reveste a do teu poder O Pento em Fé Com ousadia vou viver sobrenatural Vou lutar e vencer Vou plantar e correr E a cada dia vou viver o Pento em Fé E a cada dia vou viver o Pento em Fé E a cada dia vou viver o Pento em Fé Glória a Deus! Aleluia!